Olá, meus amores! Em mim, hoje, trouxe-nos outra história. E a história também do coquedo. Mas é o outro livro. O coquedo e o amor que mete medo. Muito bem. Vamos lá ver, então. O coquedo e o amor que mete medo. Vamos ver as partes do livro? Esta é a capa. A contra capa. A lombada. E as folhas, lembram-se? As folhas são as páginas. E as imagens aqui temos uma capa. As imagens são as ilustrações. E as letras são o texto. Muito bem. Então, vamos lá. O coquedo e o amor que mete medo. Selva acima, selva abaixo, andavam com o coquedo muito preocupado. Por todos os campos da selva, ele encontrava um par apaixonado. Está tudo apaixonado. Está tudo apaixonado. As girafas aqui apaixonadas. Os elefantes apaixonados. As zebras apaixonadas. Os hipofátamos apaixonados. Oh, meu Deus! Eu tenho que procurar uma namorada. Estou sozinha. escondeu-se no arvoredo. Escondeu-se no arvoredo e me pôs-te a cantar. Quem quer, quem quer casar com o coquedo que se esconde no arvoredo para que assustes, que mete medo. Apareceu uma gru a gritar. Quero eu! Quero eu! E tu sabes assustar? Claro que sim! Então assusta lá. Gru, gru, gru! Ai, querido, não, não, não. Que tu não sabes assustar. Não serve-se para casar. E dali a pouco, Tinto, puxe-me de novo a cantar. Quem quer, quem quer casar com o coquedo que se esconde no arvoredo prega susto, que mete medo. E quem é que devia de querer casar com ele? Vamos ver. Apareceu uma macaca a gritar. Quero eu! Quero eu! Uma macaca. E tu sabes assustar? Claro que sim! Então assusta lá para eu ver. Ai, não, não, não. Tu não sabes assustar. Não serve-se para casar. O coquedo não gostou da macaca. E continuavam os animais todos muito apaixonados. Muito apaixonados a dançar, a dançar. E dali a pouco tempo, o coquedo pôs-se a cantar. Quem quer, quem quer casar com o coquedo que se esconde no arvoredo prega susto, que mete medo. Quem é que agora queria casar com o coquedo? Ah, o coquedo? Apareceu uma hiena a gritar. Quero eu! Quero eu! E tu sabes assustar? Claro que sim! Então assusta lá. Não, 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 não. Tu não sabes assustar. Não serve-se para casar. Eu não quero casar contigo. Ainda por cima está toda babada. E dali a pouco tempo, puxa de novo a cantar. Quem quer, quem quer casar com o coquedo que se esconde no arvoredo prega sustos, que mete medo. Ai, ninguém quer casar comigo. Estão todos apaixonados e eu não tenho namorada. Oh, que linda, que maravilhosa. Quem é que apareceu? Uma cobra a gritar. Quero eu! Quero eu! E tu sabes assustar? Claro que sim! Então assusta lá. Ai, não, 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 não. Tu não sabes para assustar e não sabes para casar. Não, contigo não quero casar. Ai, 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 ai. Quem quer, quem quer casar com o coquedo que se esconde no arvoredo que se esconde no arvoredo prega sustos, que mete medo. Olha, os animais estão todos muito, muito apaixonados. E o coquedo está ali sozinho só se vê em os olhos porque ele não tem namorada. Deu-lhe o coquedo. Quero ver quem que apareceu. Quero ver. Apareceu uma coqueda. Vejam só. Uma coqueda com os sapatos vermelhos, uma bolsa vermelha, as bolinhas brancas, vejam bem. E um batom vermelho. Uma coqueda. Que disse? Quero eu, quero eu. E tu sabes assustar? Claro que sim. Então, assusta-lhe. Bú! Sim, 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 sim. Tu sabes assustar. É contigo que eu vou casar. Ele estava muito feliz. Uau! Se ele vá acima, se ele vá abaixo, andavam todos os animais assustados. O que teria acontecido para ficarem naquele estado? Pois bem. O coquedo e a coqueda resolveram esconder-se no arvoredo. E não pararam de pregar susto daqueles que metem muito medo. Aqueles... Bú! Ah, que susto! Que susto! Vitória, vitória! Acabou-se a história. E um grande beijinho! Mua! Mua!